Se me, se me, se me demais Bihu tolí tu mamãe dêkha pãe Kákhe sápí gulú jé, mom lágui tu mamãe Dhu níyá, môkha ní xai xai E séni xéni 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 mai Múrpú kutu mí lola thai Misiki a hãnghi lé, láhii kogal bhanghi lé A mohaní ní lágui xai xai E bhoi u lágui, phálui lágui Dibing dibing kongi jacofé Múrpú kutu mí lola thai Múrpú kutu mí, phálui múr o o o o o o a senha lágae à milha que pedi ti te jaque se nhe sene sene se nhe mal muba e matou tu me lola a tha yo oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri